Estamos juntos outra vez Pra dar as mãos e pra dizer Que não se bate em mulher Em mulher Pro nosso lar pedimos paz Um novo dia vai nascer Numa manhã muito melhor Quem ama ajuda Quem ama agrada Dá clarinho e dá valor Quem ama cuida Quem ama abraça Não maltrata o seu amor Não maltrata Com responsabilidade Com bravo e com coragem Nós podemos de verdade Vidas e mais vidas salvar É só você denunciar Todos nós estamos vendo O que está acontecendo Ninguém pode mais pegar Quem ama ajuda Quem ama agrada Dá carinho e dá valor Quem ama cuida Quem ama abraça Não maltrata o seu amor Mulher Cidadão Não importa a cor O peso, a idade Todas vocês são lindas de verdade Amiga, irmã, mães, esposas, filhas, avós Gentileza, sejamos educados Discriminação é coisa do passado Diga não Diga não a esse enorme covardia É hora de mudar essa situação É hora de mudar essa postura Seu machão Denuncie, não tenha medo Ninguém pode mais ficar calado Show machismo Show violência Show de uma vez Quem ama ajuda Quem ama ajuda Quem ama agrada Dá carinho e dá valor Quem ama cuida Quem ama abraça Não maltrata Não maltrata Não maltrata o seu amor Não maltrata o seu amor Quem ama agrada Dá carinho e dá valor Quem ama cuida Quem ama abraça Não maltrata o seu amor Quem ama ajuda Quem ama agrada Quem ama agrada Dá carinho e dá valor Quem ama cuida Quem ama abraça Não maltrata o seu amor Não maltrata E aí Quem ama Obrigado.